Música Estamos aqui na Vila da Paz, a equipe do SAMU está aqui no local, aqui na Rua 3, quadra 16, casa de número 14, como vocês conferem nas imagens de Denilson Fernandes. Há informação que o genro acabou agredindo a sua própria sogra. É isso mesmo, aqui na Rua 14, do bairro da Vila da Paz. E nesse momento, a reportagem da sua TV Difusora Canal 2, afiliada ao SBT, está aqui no local. Estamos aguardando a equipe médica do SAMU, que se encontra nesta residência, fazendo os primeiros atendimentos a essa senhora, que foi agredida pelo seu próprio genro, nessa tarde de sexta-feira. A equipe do SAMU já está no local, há informação aí que ela foi agredida por parte do seu genro. A polícia militar esteve no local, está fazendo incursões aqui no bairro da Vila da Paz, na tentativa de localizar o suspeito dessa agressão. A polícia militar esteve no local, está aqui no local, está aqui no local. A polícia militar esteve no local.